Sr. Comandante, bom dia. Bom dia. Passado o incêndio de sábado passado, foi um dia como há muito não se via aqui em Ferreira do Zezer. Bom dia, através do Armando. Antes de a gente entrar no nosso incêndio, primeira coisa, expressar os meus sinceros sentimentos àquelas pessoas que faleceram, ao bombeiro que faleceu, a todos os familiares da tragédia de Petrópolis, aos nossos coxinhos, o que vem a ser isto. Depois do nosso incêndio, começou com uma colusão muito grande, eu estava em Ferreira, apercebindo tudo, vi o que aconteceu, muito vento, onde eu estava, não posso falar no mínimo tornado, mas um vento muito forte, eu estava numa festa, onde as cadeiras e os chapéus de sol voaram, a seguir, houve um trovão, o acidente começou a tocar, quando eu cheguei ao cruzamento, para o quartel dos bombeiros, vi o chão da serra, onde moras, uma coluna de fogo enorme. Os meios avançaram para o terreno, já tínhamos meios nossos a ajudar outros incêndios, aqui na zona, nomeadamente Abrantes, nomeadamente Massão, fomos para o terreno, passámos momentos difíceis, a população sempre ao nosso lado, o município sempre ao nosso lado, as autoridades de todos os nossos lados, sei que nesta altura, são momentos difíceis, as pessoas, cada um, passando o tempo, passa a puxar, quer um bombeiro, ao pé de casa, a nossa visão do incêndio, permitiu-nos que nós, conseguíssemos acudir a todos, não todos ao mesmo tempo, mas felizmente, que isto aconteça para o futuro, não era de ocaso nenhuma, ninguém se aleijou, ninguém morreu, temos os carros, um bocadinho danificados, mas os carros se arranjos, e nós continuamos cá também. Naqueles primeiros 5 minutos, do incêndio, o que é que se passa na cabeça do comandante? Naqueles 5 minutos, o que se passa é um planeamento, assento, a uma hora e meia para a frente. O comandante, ou o primeiro bombeiro que chega ao local, olha para o incêndio, e faz uma projeção momentânea para onde é que ele vai. E a projeção que eu fiz, é que ali, direto à aldeia do Chão da Serra, a Serjeira devia entrar pela nossa vida, ou parava dentro da nossa vida, junto às piscinas. Como é óbvio, é uma zona habitável, isto é tudo teórico. Nós conseguimos arranjar, agarrar, naquela estrada, que vai do Senhor Maia para a Serjeira, o vento aí contornou e deu a volta em direção àquela parte da Serjeira, depois passou a ir a direção à Aitar, depois entrou na parte do Lagarde Amuda, roteiros, e o nosso objetivo era ele não passar o tanque dos vales. O que foi conseguido. começaram a chegar mais meios de outros lados, começámos a consolidar, as pessoas também começaram a fazer também o trabalho delas, a ajudar, a afastar os curiosos, que também está a ser um problema. Peço atenção às pessoas, têm um exemplo de droga, vão, mas em segurança. Aqui na nossa situação, depois, no domingo, tivemos um exemplo com solidado, tivemos cá 255 operacionais. Um grande abraço também aos chapadores florestais, que ainda não agradecia a ajuda deles, são essenciais. E agora, presentemente, temos tido alguns reacendimentos, ali na zona do Rebelo, temos tido alguns reacendimentos na zona das Corelas, nem todo o perigo de incêndios. Mas aí temos a ajuda da população, que qualquer formorela que vê, alerta-nos, nós também estamos no terreno, os chapadores florestais estão no terreno, o Serviço Municipal de Proteção Civil também está no terreno, e temos um conjunto de intensidades que tentamos agora consolidar e temos a sorte de hoje também a temperatura baixar. Esses meios que estiveram cá, mais de 250 homens que estiveram cá, da nossa região, como é que eles vieram para cá? Foi através do Centro Operacional que faz essa coordenação de meios, não é? Sim, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do nosso Centro de Sinal de Secorro, mobiliza, portanto, há uma grelha, há uma articulação a nível dos meios nacionais e que faz com que, em coluna, os meios sejam dirigidos de uma forma organizada aqui para o nosso Conselho, ou para o Conselho dos Vizinhos, como agora está a acontecer, no Conselho de Góias, no Conselho de Pão de Quioz, como acontece a nível nacional. A nível logístico, como é que foram servidas as refeições aos bombeiros? Havia muita gente que pedia água, bolos ou pão ou bolachas para dar aos bombeiros. O que é que as pessoas devem fazer nessas situações? Sim. A nível logístico, nós temos planeado o ano inteiro, porque não é só no verão, que a logística é a base de todas as operações, nós temos planeado, a nossa logística é sustentada pelo CRIVSO. Seja de inverno, seja de verão, haja ou que houver, o CRIVSO é o nosso apologístico. Depois, nessa parte do apologístico, contamos com escuteiros, contamos com voluntários que aparecem para ajudar e nessa parte das águas, muitas empresas estão-nos a entregar águas aqui no nosso corpo bombeiro, estão-nos a entregar barras energéticas, estão-nos a entregar, ou seja, produtos que não se estraguem, já entregaram alguma fruta também. Pronto, agradeço à população, agradeço a todas as entidades anónimas, a todas as entidades públicas que têm-nos feito chegar estes bens a nós. E nós, pronto, estamos aqui a abordar e caso for sucesso, como nunca é, vamos enviar essas águas para outros bombeiros que se fizerem. Uma situação de fogo, é aconselhável que as pessoas vão entregar mantimentos ou bebidas aos bombeiros nessas situações, ou entregar a alguma entidade que faça esse serviço? Sim, o bom era entregar aqui no quartel dos bombeiros, porque depois a nossa organização leva água em segurança aos combatentes. isso era o ideal. No entanto, eu compreendo que as pessoas muitas vezes se dirigem, ou às vezes, muitas vezes, os combatentes se dirigem às pessoas para pedido. Mas quando o combatente solicita ajuda à população, ele sabe que a população, que aquela pessoa está em segurança. Sim, sim. A ideia é que nós não queremos que a pessoa se meta em risco e, assim, íamos ter mais um problema. Temos o que está a acontecer, o mais a pessoa poderá ficar presa, um punho que rebenta, um punho que fura, e a população não tem a visão do fogo que nós temos, não é? E aí metes muito, ou seja, temos de ter muito cuidado com aproximar da população, porque, Armando vê, a floresta já está a chegar às casas. Antigamente, às hortas, temos ali o caso que se passou neste incêndio. Antigamente, o incêndio parava nas hortas. Agora não há hortas. O incêndio já está a subir até às casas. E daqui a uns anos, quando as pessoas abandonarem as casas, o incêndio vai tocar mesmo nas casas. É a nossa situação, a nossa realidade. Os meios aéreos colaboraram nesta situação ou como havia a situação de Pedrógão Grande e Figueroa dos Vinhos, foram mais dirigidos para essas zonas? Só no princípio, no início do incêndio, não houve condições para o meio aéreo laborar, porque estava a cair à noite. Sim. E o meio aéreo, que estava na nossa montanha, na pista de ferreira, vinha a chegar de outra ocorrência. E quando para, para abastecer de combustível, tem procedimentos de segurança. não pôde levantar voo, derivado destes fatores. Nos outros dias, no dia a seguir, com certeza eram oito horas da manhã, quando ouvi o primeiro helicóptero levantar, estamos num período em que, só temos agora um helicóptero na nossa EMA, mas a autoridade mobilizou para aquilo, os meios aéreos necessários para este incêndio. Estamos no... Exatamente. Começa hoje o verão. Começa hoje o verão. que conselho dará aos ferreirenses que precauções devemos ter em redor das casas, nas nossas florestas? O que é que devemos fazer? Bem, é assim. Isto está legislado. 50 metros à volta da casa, de limpeza e muita atenção com o incêndio. Muita atenção, desculpe. Muita atenção com o uso do fogo. Podem fazer o seu sargonhado, o seu churrasco, mas tenham atenção, quando despejam várias brasas, deixem ficar, de um dia para o outro, tenham atenção onde é que ponham esses resíduos, porque uma simples fagulha faz com que milhares e milhares de hectares sejam queimados e muitas pessoas fiquem sem nada ou mesmo sem vida. Uma palavra para os homens e para as mulheres bombeiros de Ferreira de Zezer? Os meus braços e valentes, como eu costumo chamá-los, estão de parabéns e fazem das tripas de coração. Quando começou o incêndio, foram jantar às 7 da manhã. Tivemos muita pressão para irmos jantar à meia-noite. Eles diziam, comandante, nós estamos a combater, não vamos jantar. Portanto, eles foram jantar no pequeno almoço, trocaram as refeições todas, mas pronto, ninguém se aleijou, ninguém ficou ferido e o nosso espírito de missão está cá dentro. Isso é o que interessa. Muito obrigado. Muito obrigado.